É verdade. A pessoa pode até dizer que você queria ser esquecido, mas é melhor ser lembrado. É verdade, a vida é cheia de paradoxos. Você sabe, por exemplo, isso acontece na vida de artista de show business. Um artista de teatro, de cinema ou cantor passa a vida inteira, enquanto não é famoso, querendo ser reconhecido na rua, querendo ser abordado, querendo ser chamado para entrevistas. Mas aí depois isso se transforma em tal avalante de coisas que o sujeito se esconde, se disfarça, passa por ruas que não podem, fecha os vidros dos carros. E aquilo pelo que ele lutou, agora se transforma em uma coisa incomodativa. É paradoxal, mas é verdade. Por exemplo, outra das coisas que também me rendem desafetos, gente que não gosta mais de mim, é uma coisa que as pessoas não imaginam. Elas pensam sempre que são as primeiras a ter aquela ideia. Ou seja, o prefácio ou a orelha de livro feita por mim, a maioria dos autores que manda, geralmente iniciantes, acho normal, não estou me queixando nem xingando, estou apenas mostrando a posição em que eu fico. O sujeito manda para mim originais, pedindo que eu, na realidade esperando que eu deixe tudo o que estou fazendo, leia o livro dele, os originais dele, adore os originais dele, escreva um prefácio elogioso ou uma orelha elogiosa e faça isso uma vez por dia, porque eu recebo, na minha casa, é uma vergonha, a sala aí embaixo, minha mulher já desistiu de arrumar, porque chegam todos os dias pilhas de coisas, pilhas, originais, livros ou dedicatórias, cartas, explicando que uma pessoa é ligada a mim, que sempre foi. Às vezes coisas até comoventas, histórias pessoais, às vezes mentiras horrorosas, você nunca sabe. Às vezes certos convites que você acaba aceitando, como o que eu aceitei recentemente, são convites mentirosos. Na verdade não é a cidadezinha que está se organizando para me receber, é uma empresa que se contratou pela cidade, ofereceu fazer esse serviço à cidadezinha, a cidadezinha topou, gastou dinheiro com eles, e aí eles saem distribuindo aqueles convites, mentindo. Enfim, é uma batalha.